Hoje é dia do man animal favorito. Vamos fazer polvo? A gente começa limpando o bicho. A gente tem a cabeça, os olhos e os tentáculos. A gente corta os tentáculos logo abaixo dos olhos e a cabeça logo acima deles. Essa parte a gente joga fora. É importante tomar cuidado com essa parte aqui. A gente vira ele ao contrário e empurra com o dedão. Tira esse ferrão. Já com a cabeça a gente precisa virar ela ao contrário pra tirar o cérebro. E é gigante. E com a mão mesmo você consegue ir puxando o cérebro e soltar ele da cabeça. Bastante água. Meia cebola. Com a água fervendo bem, a gente coloca o nosso polvo bem devagar e tira. Isso vai ajudar a deixar os tentáculos enrolados e lindos. Manteiga. Um pouco de azeite. E com a panela bem quente. Pimenta. E não pode esquecer do sal. Um pouco de alecrim. Rega o polvo com a manteiga e com azeite.